As chuvas cessaram aqui na região, na cidade de Pedreiras, o nível do rio Mearim baixou consideravelmente. Inclusive, neste local que estamos aqui, até sábado tinha muita água. Mas a gente pode ver que na manhã desta segunda-feira, a realidade é completamente diferente. Para falar com a gente, eu estou aqui com o coordenador de proteção e defesa civil do município, o Raí Brito. Raí, com quantos metros o nível do rio Mearim amanheceu nesta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde. Bem, neste momento o rio está com 4 metros e meio. Desde sexta-feira que ele vem em uma baixa considerável, recuando mais de 2 metros. E neste momento as nossas equipes já estão em campo, fazendo a remoção de algumas famílias que estavam em abrigo, retornando com elas para os seus lares. Nós estamos usando a defesa civil, a prefeitura de Pedreiras, usando uma metodologia de desmobilização por bairro. As ruas Mané Corrego, Crescente Raposo, Travessa Seringal, Travessa Crescente Raposo, a Rua da Alegria. Essas ruas mais afastadas do Matadouro estão sendo desmobilizadas neste primeiro momento. As famílias estão retornando, regressando para as suas casas. E amanhã iniciaremos o bairro Matadouro, Luiz Melo e Beira Rio, por conta de que essas ruas ainda estão recebendo serviço de limpeza. Neste momento nós nos encontramos aqui no Balneário da Caema. Vocês podem observar que o cenário também é de muita destruição. Todas as barracas ficaram submersas nesse período de inundação. E a água, quando ela vem, ela causa um cenário de estrago. Muitos telhados danificados, muita lama. Mas a prefeitura municipal de Pedreiras está aqui como um braço forte para ajudar também aos barraqueiros. Raí, o rio baixou o nível, né? Mas isso não quer dizer que a população continue redobrando os cuidados. Bem, nós saímos da cota de alerta, né? Cota de atenção, que é 5 metros. Com recuo considerável, a gente já verificou algumas bacias de contenção. Garapé ali da telha, o maribondo, o rio Flores, o próprio rio Flores, abaixo da barragem, ele está com a cota de 2,60 metros. Ele já esteve em 7 metros e um pouquinho esse ano. Então a gente tem aí uma tranquilidade muito grande. E isso reduz ao extremo o risco de uma nova inundação. Por isso, todo o cuidado. E nós estamos retornando com essas famílias só agora por conta disso, né? Agora a gente tem uma tranquilidade para trabalhar, para restabelecer o cenário. E também ajudar as famílias nessa reconstrução que vai ser demorada também por conta dos prejuízos que foram imensos. Vale destacar também o trabalho de desinfecção que está sendo feito pela equipe da Defesa Civil em alguns ambientes que ficaram inundados. Bem, ambientes que aglomeram bastante pessoas e tem uma situação de mofo, né? Por conta da umidade que prevaleceu nesse período chuvoso, também por inundação, como é o caso do colégio na Estrindade, estão passando por esse trabalho de desinfecção. Então, estamos usando alguns produtos antimofo para que a gente possa combater esses fungos e melhorar a qualidade de ensino e também a ambientalização dessas pessoas que convivem em espaços reduzidos e com bastante pessoas. Governador, mesmo após as famílias retornarem para as suas residências, vai continuar a assistência? Sim, sim. Nós estamos providenciando mais uma remessa de ajuda para as famílias que foram atingidas, ajudar na limpeza, ajudar nessa parte de higiene pessoal. E aqueles que perderam algumas questões de imóveis nessa situação de colchão, né? A gente também vai entrar com essa ajuda, muito embora várias pessoas já foram contempladas com esses itens. É isso. Agradecer ao coordenador de Defesa Civil pela entrevista e eu volto aos estudos.